Dentro da cabeça pensamentos rolam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus por que agiu assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar